Eu também queria somar as palavras aí, eu vejo no caso dos agentes de trânsito, eu quero que haja só o bom senso, só o bom senso. Quando se para em frente a um hospital desse aí que aqui está, ou então a pessoa desse aí na clínica do doutor Murilo que faz vários exames, que eles não mutem, eles estão mutando, como já mutaram amigos meus que param ali para descer o paciente. Quando se cruza o sinal, que o sinal lá, os ônibus da Imposição Vitória segura o trânsito lá em cima, o sinal está aberto. Quando cruza a linha, se tiver cruzado, eles estão mutando, não tem um bom senso. E não são capazes na hora que o sinal fecha de ir para lá, para frente e segurar o trânsito. Eu só quero isso daí, só o bom senso deles. Olha, você sabe que eu tive a multa na minha mão, o Batata do Lembrima levou a multa porque passou numa poça d'água no inverno e disse que a água jogou em cima da calçada, isso é para se mutar, meu amigo. Eu presenciei a multa, o cara fazendo a multa de um motoqueiro, o sinal que passou vários dias, o sinal, agora graças a Deus o sinal melhorava, mas o sinal era pirata, tinha hora que funcionava, tinha hora que não funcionava. O camarada passou no sinal vermelho, o sinal todo apagado, mas estava vermelho. O agente de trânsito mutou. O agente de trânsito mutou. Não é para mutar se o sinal está com defeito. O camarada não é para olhar para cá, é para olhar para frente. E ele mutou, quer dizer, o que há é o senso. E eu estive lá, falando até com os agentes, como também o presidente da autarquia, aqui houvesse pelo menos uma conversa com... Agora que se é para mutar, se a pessoa está sem capacete ou sem carteira, é para mutar. É para mutar. Está errado, é para mutar. Agora tem certas questões que têm um bom senso. Eu tenho um primo meu que deu uma brusinada ali perto da Secretaria da Educação, brusinou duas vezes, o cara parado na frente e ele brusinou. Ele foi mutado. Ele foi mutado. Porque tinha mutado. Quer dizer, há um excesso. Há um excesso. E pesa em quem? Em cima da gente, que o povo vem nos reclamar. É isso aí que nós pedimos. E eu vejo também, nessa conversa que eu estive lá, há assim um entrave entre o presidente e o sindicato dos agentes de transar. Aquela briga interna, né? Quer dizer, e quem vai pagar isso aí? A população? Quem paga a população?